Pô, escutei, como o primeiro CD do Massacration tinha outro nome além de Massacration? Porque aquele, eu não lembro, mas eu escutei pra caralho esse disco aí, né? O primeiro disco do Massacration, cara, é disco de ouro, 50 mil cópias vendidas. Caralho! O nome do disco é Gates of Metal Fried Chicken of Death. Portões do Inferno do Frango Frito da Morte. Caralho! Metal pra caralho, né? Caralho! Metal pra caralho! E a capa é uma bigorna, bem Manowar, né? Uma bigorna com aquela mão bem Conan, com frango frito. Total Manowar aquela capa lá, né? Total Manowar. E aqueles caras tocavam mesmo ou era só tu que cantava e o resto era banda? Cara, na nossa época, que a gente regula a mesma idade, o cara não queria ser, sei lá, influência, não tinha internet. O cara queria ser rockstar, o cara queria aprender a tocar guitarra, queria aprender a cantar. E todo mundo do Hermes e Renato tinha uma ligação com a música. O Marco Antônio que faz o Hermes, o Fausto que fazia o Renato, eles faziam aula de guitarra. E eu conheci... Eles tocavam mesmo. O Marco Antônio, ele trabalhava numa loja de death metal. Caralho! A loja era aquelas lojas, tu entrava, era tudo preto. O pessoal pintou a loja toda de preto, cara. O teto, tudo, tudo foi umas velas. Caô que tinha vela. Juro por Deus, cara. Tinha umas velas, mano. Tinha umas velas. E os caras, tudo, não tinha, né? Cadê todo mundo sentado no chão, cabelo na cara, ouvindo sepultura, assim. Era muito foda, cara. E o Marco Antônio trabalhava nessa loja. Lá em Petrópolis? Lá em Petrópolis. Caralho! E aí depois a gente foi estudar na mesma escola. E foi por intermédio do Marco Antônio que eu conheci o Fausto e tudo. E todos eles, o Marco Antônio, o Fausto, o Felipe, todos eram ligados à música. E eu entrei no Hermes e Renato por causa de um projeto musical pra zoar um cara que estudava no colégio deles. O nome dele era Medrado. E aí o nome da banda era Louros Medrados e era só música pra zoar ele. Eu pegava um monte de paródia. Paródia do Guns N' Roses, paródia do Ira. Não porque esse cara era um babaca do caralho? Não! Ele era um cara normal. É que pegaram o cara pra ser zoado, cara. Tu que era um babaca do caralho? Eu nem conheci o Medrado e eu toquei baixo no projeto. E cara, é tipo Envelheço na Cidade do Ira. Feliz aniversário, envelheço na Cidade. Por isso que o Medrado, a alegria da cidade. Não sei se posso falar mais. Pode falar qualquer coisa aqui. Não, mas é porque o que acontece? Agora a gente tá em 2021, né? Ah, entendi. E não dá pra falar uns bagulho. Imagina o cotoco em 2021 da Hermes Renato. Nem ia rolar, pô. Cara, eu acho que isso é um assunto à parte. Dá pra gente perder, cara, uma hora. Só falando dos episódios que cancelariam a gente e levariam a gente pra camisa de força ou pra forca. Na real, dá pra gente contar nos dedos que não levariam. Né? Acessa lá. Hermes e Renato. O YouTube do Hermes e Renato. Vai lá. Hermes e Renato. O YouTube do 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 Hermes e Renato. O que é isso?